Vivo Colômbia da Antiga De áudio eu vou rasgar nas minas Eu vou com as minas mais pica E os picos se impressionam Nós assombra as patrícia Que os playboy é a mesma fita Quando o trombar se cair em bica Nós vai feito uma bomba Sem responsabilidade Nem ligo pra autoridade Minha cara é passar a mensagem Próximo a legado Nós agem com normalidade No extremo do auge Trata todos com igualdade Mão saudade de minha ria Essa ria é só desaberto Hoje de Mustang sem teto Fiquei tranquilo e com o verdinho do bote Só serão na trajeta Agora o cobre é um carro forte Que estaciona no resort Agora é celebração Pestona como eu tô quieto Eu vou mudar os meus pés E a bandida na traseira Eu sou camisa 10 Se passou de aveira Se andávamos a pés Eles roubavam que beleza Os caras são cruéis Com as mina interesseira Vou mudar os meus pés A bandida na traseira Eu sou camisa 10 Se passou de naveira Se andávamos a pés Eles roubavam que beleza Esses caras são cruéis Com as mina interesseira Com as mina interesseira Eu vou mudar os meus pés Na matemática eu nunca fui bom Mas dá pra somar um ótimo resultado Com o mundo aos meus pés E a bandida na traseira Eu sou camisa 10 Que passa de naveira Se andávamos a pés Ela esnobava que beleza Os caras são cruéis Com as mina interesseira Com o mundo aos meus pés E a bandida na traseira Eu sou camisa 10 Que passa de naveira Se andávamos a pés Ela esnobava que beleza Os caras são cruéis Com as mina interesseira Com as mina interesseira E a banda é 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 a Obrigado.